Treino A, full body para uma mulher, ok? Leg press, supino, barra, puxador, triângulo, stiff, bíceps, barra, reta, tríceps, polia, corda, desenvolvimento com halteres. Então eu tenho um, dois, exemplo, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete. Um pouquinho mais de foco em membros inferiores. Esse é o Treino A. Posso navegar nos métodos, aqui eu posso botar uma pirâmide crescente. Aqui no supino, barra, eu posso propor a minha aluna e fazer uma pirâmide decrescente. Aqui no puxador, triângulo, eu posso propor um pico de contração. Aqui no stiff, eu posso propor umas séries múltiplas básicas, tradicionais. Bíceps, barra, reta, eu posso propor também umas séries múltiplas, só que com alto volume. No tríceps, polia, corda, eu posso propor um drop no fim. O desenvolvimento com halteres, eu posso propor um altíssimo volume, como o três de vinte. Exemplo. Isso seria um full body treino A. Além dos meios, eu trabalhei com os métodos, né? Então aqui eu tenho os meios, lá eu tenho os métodos. Tá, show de bola. E o treino B? Como que seria o treino B, então, pensando no full body? Muito simples, né, galera? Ao invés de fazer um leg press, a minha aluna vai fazer um terra. No treino B, na quarta-feira. Ao invés do supino reto, ela vai fazer um crucifixo inclinado. Ao invés do puxador triângulo, ela vai fazer uma remada triângulo. Ao invés de fazer um stiff, ela vai fazer, por exemplo, um afundo. Ao invés do bíceps barra reta, ela vai fazer um bíceps polia. E assim por diante. Então, existe o que é a configuração do full body, que é estimular os principais grupamentos musculares no treino, na mesma sessão, só porque eu modifiquei no treino B. Porque não é mais o leg, é o terra. Não é mais o supino barra, é o crucifixo. Não é mais o puxador triângulo, é a remada triângulo. Não é mais o stiff, é o afundo. Não é mais a barra reta no bíceps, é a bíceps polia. E no C, eu faço a mesma coisa, no sentido de mudar os meios, os meios, os exercícios, para não serem iguais ao A e B e configurar-se o C. São três treinos distintos? São. Eu posso padronizar os métodos, posso mudar os métodos, posso fazer o que eu quiser. Moral da história. Para uma mulher que é mais tendenciosa à monotonia, aquela mulher que se desmotiva fácil, aquela mulher que é um pouquinho mais difícil de lidar, aquela mulher que é mais resistiva a alguma coisa, isso aqui funciona muito bem. Por quê? Porque parece que ela está fazendo coisas diferentes todo dia. E na verdade, a gente sabe que ela está fazendo quatro séries para quadríceps, três séries para peito, a gente sabe disso. Só que para a pessoa que está executando, ela assim, caraca, eu estou fazendo todo dia um treino novo. Não está. Não está. O que ela está fazendo são meios diferentes para trazer essa aluna para uma maior aderência. Isso aqui funciona bem, está documentado pela literatura. Tem vários artigos que mostram isso. O clássico do artigo que mostra isso, que eu já fiz live aqui no canal sobre isso, é o artigo do Brigato e colaboradores de 2019. Brigato não, desculpa. O Zaroni. Zaroni e colaboradores de 2019. Que ele mostra isso aqui. Sobre o Full Body, ABCDE. Pois é, comparado com o método Blitz. Você pode fazer isso? Pode. E aí, você vai jogar com a periodização do treinamento. Está vendo esse treino aqui? Está vendo isso aqui? Olha bem isso aí. Eu poderia colocar isso como um treino da segunda-feira. Mas eu posso colocar isso como uma semana. Ok? Como se fosse os três primeiros dias. Os três primeiros dias, ou seja, os três dias de uma determinada semana, a minha aluna, a Maria, vai fazer só isso. Só isso aqui. Na segunda semana, eu posso pedir para ela fazer terra, crucifixo inclinado, remada com triângulo, né? Ao invés de puxador, afundo, biceps polia. Ou seja, eu faço um Full Body, ABC, mas periodizado ao longo das semanas, nos microciclos, como alguém perguntou para mim aí. Você vai identificando tudo isso de acordo com o seu aluno. Por isso que não tem uma verdade única e exclusiva. Existem as diretrizes, os guidelines, os guias que vão nos nortear para poder utilizar isso em pró de nós mesmos. Tem que pensar na gente, cara. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos ganhar. Precisamos ter alunos, precisamos pagar a conta, o aluguel, a luz, condomínio, carro, enfim, Netflix, blá, 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 blá. Precisamos. Então, a gente tem que atender o nosso aluno com crivo científico, se preocupando com o bem-estar do aluno, sabendo que tudo isso faz total diferença. A simples ordem dos exercícios pode fazer a diferença no bem-estar do seu aluno. Se o seu aluno saiu contente do treino, feliz, realizado, realizada, nesse caso aqui, mulher, ótimo. Muito provavelmente ela vai voltar. É isso que a gente tem que pensar. Quando a gente observa um cenário de saúde, estética, bem-estar, qualidade de vida, etc. Esporte é outra coisa. Esporte tem que fazer e deu, acabou, é sangue no olho, é burduada e deu. Agora, saúde, qualidade de vida, a gente tem que pensar em cumprir um volume determinado de trabalho para que haja uma resposta fisiológica, psicológica e física. Só que nós podemos utilizar as estratégias para que a gente tenha esse aluno com nós o tempo todo. Beleza? Deixe o like na confiança. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês. Contem comigo no que precisar. Um forte abraço. Um excelente final de semana para todos vocês. Tamo junto e até a próxima live. Obrigado. Valeu.